Música 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 que o que é, o que o que as pessoas são? Existe ao longo do que as coisas estranhas e a ver. Ou você pode se dizer que um dos anos 30 com mais 11% novos. Ou isso ouviu. Você disse a quem está? Você disse que você quer que quando você faça indignada? Então foi assim por ter que incidência me faz parte, ou não tem que entrar em care, Isso é rei, não tem, isso é %, não tem que ter dado um tempo máximo. Agora vamos, vamos a ver, desculpem-se. Nós estamos no meu canal. Eles pensaram que todos os paredes e estavam tomando todos e crianças primeiras, não sei, tudo bem. O que fazer de ser discursos? Como falaram? É porque tem uma humanidade, mas todas essas coisas que acompanham, não estão nessas luzes. Pois não estão. Aí, um amigo, todos os dos teus ainos aqui, eu vou me der wilde eu quero dizer eu quero dizer eu quero dizer eu quero dizer Amém. e...